Não podemos negar que o mundo está ansioso para a grande final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool, que será realizada em Kiev, e todas as atenções estarão voltadas a esse confronto. E apesar de sempre existir uma tendência de criar uma rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Salah, o que é normal devido à grande temporada de ambos, não podemos nos limitar a isso. Tanto os merengues quanto os Reds possuem outras armas para conquistar o tão almejado título da Champions. No Liverpool, Salah tem a companhia de Roberto Firmino, que também está na melhor fase de sua carreira. O atacante da seleção brasileira não se limita a marcar gols e costuma ser importante com assistências também. Além dele, eles contam com um tempero extra do senegalês Mané, que forma com eles o trio mais goleador da temporada na Champions League. No Real, é chover no molhado falar sobre a qualidade de seus jogadores, mas nunca é demais enaltecer o que por muitos é considerado o melhor meio campo do mundo, com Casemiro, Modric e Toni Kroos. Esse trio tem a missão de abastecer simplesmente o ataque do Real Madrid e com ele Cristiano Ronaldo, que é o grande jogador das decisões. E falando em Champions League, essa é a principal competição do gajo, vulgo CR7. Apesar de Zidane não confirmar, Benzimar deve ser seu companheiro no ataque. Ele é o grande assistente do Cristiano Ronaldo. Apesar de ser sem travante, ele costuma trabalhar muito bem com o gajo. E a dúvida fica mais por relação se entra Bale ou Isco, pelo que foi observado pela imprensa espanhola. Um dos dois provavelmente será titular, enquanto o outro deve iniciar no banco de reservas. No banco de reservas, as atenções também estarão voltadas a dois dos principais técnicos do mundo no momento. O Jurgen Klopp, muito carismático, e Zinedine Zidane, que também já é um técnico muito vencedor, mesmo estando em começo de carreira. Qual dos dois levará a melhor amanhã? O Jurgen Klopp, muito carismático, e Zinedine Zidane, que também já é um técnico muito vencedor.